Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, trazendo mais notícias sobre o auxílio emergencial e essa é inacreditável, é isso mesmo, o saque das últimas parcelas do auxílio emergencial deve acontecer só em 2021, o último lote só receberá no carnaval, a gente vai mostrar isso para você e como você conseguir driblar toda essa espera e conseguir receber antes, fica até o final do vídeo, é um vídeo curto, mas muito informativo para você nele, certo? Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-la a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS benefícios do governo do Brasil, saiu algum direito para você, a gente posta aqui, além do mais, é o único canal que responde aos comentários tirando sua dúvida, lembrando que a gente tem um volume muito grande de comentários, portanto a gente está priorizando quem é inscrito, então se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe sua pergunta que a gente vai responder, no link da descrição também tem o nosso novo canal em que a gente vai tratar de direito de família, direito do trabalho, enfim, direitos pessoais que não sejam governamentais para você também, no mesmo esquema, passo a passo, respondendo todas as suas dúvidas, certo? Se inscreveu aí, ativou o sininho de notificação, vamos ao que interessa, auxílio emergencial, é inacreditável, saque das últimas parcelas do auxílio, deve acontecer só em 2021 e o último lote só receberá no carnaval e talvez depois do carnaval ainda, depender se tivermos mais um lote, é isso mesmo, é uma vergonha pessoal, os novos calendários para saque, apesar de toda essa enrolação, pelo menos a gente esperava alguma coisa boa de tanta demora, causaram verdadeira indignação e fúria nos beneficiários e com toda razão, não é? O auxílio é emergencial, os nascidos em dezembro, por exemplo, só poderão sacar as parcelas referentes a junho agora, que já está acabando, saiu no final do mês, em 19 de setembro de 2020, três meses depois, é um completo absurdo. E que fique claro, não há possibilidade de recebimento de parcela concomitante, ou seja, receber duas parcelas ou três de uma só vez por conta do atraso na análise. Então já respondendo a você que vai receber a primeira parcela agora, tem que esperar o calendário da segunda, você não vai receber a 1, a 2 e a 3 de uma vez só, concomitantemente, infelizmente você paga duas, três vezes pela demora na análise desse benefício. Você esperou porque eles só liberaram agora e você vai ficar com o seu calendário atrasado. E fica pior, é o seguinte, seguindo essa lógica, que pelo jeito o governo adotou para evitar fila, mas eu não sei o que você prefere, pegar fila, um dia ou outro protegido com máscara e conseguir receber o seu benefício logo, ou esperar por três meses para evitar uma fila. Fica aí a dúvida. Se tivermos mais três parcelas, que é o que o governo está insistindo tanto, veja a bola de neve que esses pagamentos virarão. Olha o seguinte, lote 1, que é quem recebeu a primeira parcela até dia 30 de abril e não é do Bolsa Família. Quem é do Bolsa Família está sossegado, vai receber, de acordo com o calendário do Bolsa Família, pode sacar. Bolsa Família realmente está privilegiado no auxílio emergencial. Quem é do lote 1, então, não é do Bolsa Família e recebeu a primeira até dia 30 de abril, a quarta parcela para saque vai sair só em outubro. A quinta parcela, saque só em novembro. E a sexta parcela, se houver e deve haver, saque só em dezembro. Já vira Natal aí, certo? Lote 2, quem recebeu a primeira parcela entre 16 e 29 de maio e não é do Bolsa Família. Vai ficando pior, veja só. Segunda parcela, saque em setembro. Terceira parcela, saque em outubro. Quarta parcela, saque em novembro. Quinta parcela, saque em dezembro. E ultrapassamos o ano. Sexta parcela, o saque em janeiro de 2021. É isso mesmo. E quer que fique pior? Infelizmente fica. Lote 4, que acabou de ser liberado. O último lote aprovado pela data prévia. O pessoal aprovado agora em junho. Segunda parcela, saque em outubro. Terceira parcela, saque em novembro. Quarta parcela, saque em dezembro. Quinta parcela, saque em janeiro de 2021. E sexta parcela, você vai ter aí para curtir o carnaval. É isso mesmo. Fevereiro de 2021. Só para você não pegar fila, entendeu? E aqui, fora que ainda temos os lotes em análise, que ainda serão liberados. Ou seja, essas pessoas receberão só em março de 2021. E olhe lá, se esses lotes que estão pendentes forem liberados em tempo hábil. É realmente um absurdo. Por isso que a gente fez um vídeo aqui ontem explicando para vocês como sacar antes, não esperar esse prazo. O melhor nome que a gente elegeu aqui, inclusive com o voto de vocês, é que o auxílio se chama auxílio João Kleber. Porque quando você acha que vai receber, quando você acha que vai sair o calendário, ele vem e fala para, 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 para tudo. Então, está aqui o vídeo no link da descrição, como sacar antes do prazo. A gente deu três sugestões. PicPay, Mercado Pago e Nubank. Está aqui. No final do vídeo vai ficar a sugestão para vocês assistirem. E também no link da descrição deste vídeo, eu vou deixar para vocês acessarem esse vídeo e não dependerem aí desse auxílio, que não tem nada de emergencial, que como vocês viram aí, para não pegar fila, você vai ter que esperar até o ano que vem ou até mais que isso, porque realmente foi um absurdo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo. Deixe um joinha se foi útil para você. Um forte abraço. Tem alguma dúvida? Se inscreva aí e deixe sua dúvida que a gente vai responder. Forte abraço e até o próximo vídeo.